Música Boleh minta beras? Boleh Minta cium boleh? Boleh rambut Minta belum? Boleh Boleh lah Dikasih ase Dikasih Amara 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 Bapa Amara Taman Panana We Nau Taka Tami Sudikan Kau Mengatakan Jawa Amara 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 anona anona um um anona A CIDADE NO BRASIL 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 Não dá pra não lá Quando eu não falo Mas desculpa Quão me atrai no mar Seu dia Ayo, se eu não falo Quando eu não falo Quando eu não falo Sabe que se eu não falo Eu quero que você se não possui. Deixa eu ver o rosto! Deixa eu ver o rosto! Andação do rosto! A CIDADE NO BRASIL DIGI BANG ENJOY BANG ENJOY BANG ENJOY BUAT BANG ENJOY GUAT GAS 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 TAKMENGAPA NONO WALAU KAHA LAPIS SUDIKA HEALANG MEREANG GAMANA A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL